E aí, galerinha, beleza? Tô no X1 voltando aí com os vídeos pra vocês, gente. Tava com muita saudade, porém estava ocupado, mas agora retornei e vou tentar manter a rotina. Não quero enrolar muito. Hoje o tutorial simples e rápido é apenas liberando alguns links e instalando com vocês aqui o Discord, beleza? Pelo setup que não dê erro, que o pessoal tá com muito problema, né, gente? Então, se esse vídeo lhe ajudou, se você gostou, deixa teu like, se inscreva se não for inscrito, ativa as notificações que eu tô voltando com tudo pra ajudar a galera com muitos tutoriais, beleza? Gente, vou disponibilizar aí dois links pra você estar acessando, beleza? Para estarem baixando o setup do Discord e fazendo a instalação sem erro, que é o que eu estou esperando que aconteça, beleza? Lembrando, não se esqueça de atualizar o seu Java, beleza? Senão vai dar problema. Atualizo o Java e vai lá no linkzinho, beleza? Para instalar o seu Discord sem problema. Para mostrar que o meu está desinstalado, eu vou aqui abrir aqui, ó, o meu painel de controle, como você está vendo. Pode olhar os programas aí. O meu Discord está desinstalado realmente, porque eu desinstalei para fazer a instalação com vocês por esse link desse setup e mostrar que não dá erro, beleza, gente? Então, sem muita enrolação, deixa eu fechar aqui. Bom, vai estar na sua área de download, né, o setup que você vai baixar aí embaixo, na parte que eu vou deixar aí na descrição. Eu não vou fazer, baixar diretamente o site, que às vezes, você sabe, dar direitos autorais é muito chato, beleza? Não vou enrolar. Você sabe como fazer, são a galera desenrolada super top, né? O tiozão aqui é atrasado. Vocês são top, não ouvindo demais. Cabeça está, o HD, ó, estourando. Bom, gente, vai vir assim, ó. Esse configzinho aqui, não está dizendo Discord setup, que é para você instalar. Isso é um atalho porque eu peguei a área de download e coloquei aqui, beleza? Vou instalar aqui agora com vocês para mostrar que não está dando erro. Eu espero que não aconteça com vocês também, que instale e funcione de boa, beleza? Mas atualiza o teu Java. E o link está na descrição para você estar baixando esse setup. Bom, vou dar só dois cliques aqui para a gente ver se vai fazer a instalação correta, beleza, gente? Vou esperar aqui até o final da instalação. Da instalação não, né, que eu creio que já vai pegar direto, porque creio que não vai dar erro. Por isso que eu disponibilizei esse link para vocês aí. Lembra, gente, não esquece, deixa aquele likezinho maroto, se inscreva se não for inscrito e ativa as notificações, estou voltando com tudo. Bom, gente, aparentemente já está instalando aqui de boa, beleza? Vou esperar abrir o meu Discord. Se aparecer alguma coisa ou outra aqui do Java, lembra, atualiza o teu Java antes, beleza? De fazer esse procedimento para que não dê nenhum erro. E se aparecer tanto essa janelinha carregando e outra janelinha de erro, você fecha a janela que está dando erro e deixa essa janelinha aqui logar, beleza? Para ver se vai abrir completamente. Que pode ser que venha a janelinha de erro, mas seu Discord abra normalmente, beleza? Bom, aqui são cinco passos aqui para abrir. Já está pertinho já. A instalação quase concluída. Então, aparentemente, está funcionando de boa, beleza? Qualquer coisa, galera, deixe nos comentários. Eu estou lendo lá carinhosamente os comentários de vocês para saber se está funcionando tudo de boa. Bom, gente, aqui no meu já abriu. Super sossegado. Espero que aconteça tudo de vocês. Deixa eu ver aqui, no meu ícone aqui, Timitone, para vocês verem que realmente é o meu Discord, beleza? Aqui, é o meu Discord funcionando de boa. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ajudado. Deixa nos comentários aí se não funcionou. E manda dicas, gente, de vídeos para mim estar fazendo e procurando ajuda para vocês, beleza? Eu vou nessa. Mais vídeos virão aí. Espero que vocês tenham gostado. Tony X1 retornando. É nóis, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!